Fiz parte por um tempo curto do Giovanni C, uma organização bem forte no Brasil. E sou apaixonada também por artes, teatro, música, dança. Só que eu sabia que meu tempo ali não seria muito longo. Foi quando o senhor falou comigo da Jocum, eu me juntei a Jovens como uma Missão em 2017. Também não esperava fazer parte da Jocum, eu achei que eu ficaria no Giovanni C por muitos anos, porque eu sou apaixonada por teatro. E o senhor falou que tinha um propósito para mim em Jocum, e eu não imaginava sair do Brasil, achei que meu campo missionário era o Brasil. Quando foi em 2017, eu fiz uma escola em Curitiba, na Jocum Almirante Tamandaré, chamada Escola Fundamentos da Comunicação. E através dessa escola, o senhor me direcionou a fazer a escola de treinamento discipulado fora do Brasil. Eu não falava inglês, e para mim eu falei, senhor, como que eu vou para fora do Brasil? Eu não falo inglês, já estava em missão em tempo integral, não tenho dinheiro nem para comprar passagem. E aí o senhor falou, eu já preparei tudo para você, o que eu quero saber é se você topa. Se você não topar, tudo bem, você será abençoada também, mas o propósito do meu coração é que você vá para lá, para a Alemanha, e não vai ser dinheiro que vai te parar. E aí eu confiei nessa palavra, ok, senhor, esme aqui. E no mesmo ano eu fui para a base de Bad Blankenburg, na Alemanha, e fiz a minha TED lá. E durante a minha TED o senhor me deu uma visão que fala sobre avivamento e reconciliação na antiga União Soviética. Eu estava na Ucrânia quando eu recebi essa visão, estava editando um documentário, e o senhor, eu vi como eu estou vendo vocês duas aqui na minha frente agora, o mapa do mundo, e de repente a parte do mapa da Europa começou a ganhar vida, né? E o senhor me mostrou uma onda, uma onda de avivamento vindo através dessas nações para os conflitos da Terra, para toda a Europa, até os conflitos da Terra. E naquele momento, foi algo muito grande, muito grande, e o senhor me mostrou... E o senhor me mostrou que a chave para o avivamento é a reconciliação. E então, desde 2018, eu me mudei para a Rússia, morei na Rússia, por um tempo, me casei, meu esposo é belo-russo, e hoje nós moramos na Polônia, e estamos pioneirando uma base de geocuma aqui na Polônia. Começamos em 2022, durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, e estamos aqui na Polônia. E estamos aqui na Polônia.